Na sequência da Revolução de 1820, as Cortes Portuguesas exigem, a 29 de setembro de 1821, o regresso de Dom Pedro do Brasil. A intenção das Cortes era a de reduzir o Brasil novamente à condição de colônia, retirando-lhe a autonomia política de que beneficiava, desde 1808, como o Reino Unido de Portugal. Dom Pedro recusava-se a embarcar para a Europa, e a 7 de setembro de 1822, declara a independência do Brasil, constituindo-se como seu primeiro imperador, até a data da sua abdicação para Pedro II, em 1831. Após a morte de Dom João VI, em 1826, Dom Pedro é designado Rei de Portugal, pela regente Dona Isabel Maria, subindo ao trono como Dom Pedro IV. Outorga aos portugueses uma carta constitucional e abdica do trono a favor de sua filha, Dona Maria da Glória, futura Rainha Dona Maria II. Mas a guerra se viu travada entre liberais, liderados por Dom Pedro e absolutistas, liderados por seu irmão Dom Miguel, que também pretendia o trono, adia a coroação de Dona Maria até 1834. Dom Pedro IV. Dom Pedro IV. Dom Pedro IV. Dom Pedro IV. Obrigado.